Obrigada. Oiê, amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Isis Arcuri. Seja muito bem-vindo, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E hoje eu estou no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. E eu tô muito feliz, que fazia muito tempo que eu não vim aqui. Mas, logo a primeira loja que eu entrei, ela estava com música ambiente. Então eu vou ter que deixar com uma outra musiquinha aqui em cima. Pra não derrubar o meu vídeo por conta dos direitos autorais. Gente, uma pausa aqui só pra mostrar pra vocês essa bala. É uma bala de melão. E essa bala eu amo, desde que eu era pequena. Eu sempre fui apaixonada por essa bala. A única de melão que eu gosto. Não, e eu achei aqui aquele leite fermentado que viralizou no TikTok. Que ele é uma mamadeira de vidro. Sério, você toma ele desse jeito. Esse mercado é muito legal. Ele tem bastante coisa. Olha isso daqui. O que é isso? É um ovo mesmo? Ai, gente, que legal. Tem umas coisas bem diferentes daqui. Minha irmã fica louca nessas coisas. Ah, é, Kenchi. Eu lembrei agora, é verdade. Lembrei pelo nome só. Olha, tem essas refeições aqui que não me perguntam. Eu não sei o que é. Só que é uma bebida, obviamente, né? Olha, Kenchi. Quem assiste as séries coreanas, ó. Tem Kenchi aqui. Um monte de coisa diferente. Olha isso daqui, ó. É um doce em gel sabor chá. Sem açúcar. Mas aí são as bolinhas só. É isso? É, eu acho que deve misturar na água. Olha que lindo. A gente vira alguma coisa. Ah, deve virar tipo aquelas bolinhas de chá, será? Não sei. Bala de Yakult de manga. Ah, você tá zoando. É aquelas de... E é um Yakult mesmo, ó. A embalagem. Nossa, olha isso aqui, ó. É a fruta aqui dentro. É o quê? É uva sem casca, acho que é. Ó, tem balinha de beira. Olha essa lata, que bonita. É latinha de balinha, sabe? Que tem vitamina C, essas coisas. Olha que bonitinho. R$24,00. Linda, linda. Sim. Ai, gente, olha esse docinho. R$10,00. Ele é em formato de palitinho. Que legal. Gente, olha que graça isso daqui. É um gatinho aqui em cima? Olha, que lindinho. É um ursinho. Um ursinho. Esse é uma borboleta, ó. Esse acho que é uma borboleta, ó. Que bonitinho. E esse lenço aqui, ó, pra limpeza do rosto, R$35,00. Diferente. Assim, ó. R$72,00. R$72,00. Não tem assim. Eu acho que é tanto ventilador quanto luz. Ou só ventilador. Acho que só ventilador. Esse negocinho aqui, ó. Pra colocar a panela em cima. Olha que legal. Bem minimalista, ó. Daí eu não sei. Esteira para panelas. Descanso de panela de bambu. R$10,00, R$12,00. Eu levo super tempo pra voltar aqui na Liberdade. Quando volto, olha o tempo como fechou. Vai cair a maior chuva. E eu só fui em duas lojas ainda. Se eu chovei, que raiva. Que raiva. Olha, tira pelo, pelo. Obrigada, pelo. Obrigada, pelo. Gente, olha que o vento. Vem pra cá, vai vender. Sabe o que é um Guarachinha aqui? E a gente é pronto. Vamos. Eu peguei esse aqui, ó. Que ele é tipo um temaki. Só que em formato triangular. E é muito bom. Só que eu peguei de salmão. E aí a gente entrou no mercadinho aqui. Em outro mercado, né? Por quê? Porque tá muito... Muita chuva ali fora. Então a gente tá indo de um lado pro outro agora. Olha, isso aqui é tipo Pringles. Que bonitinho. Deve ser doce. Parando aqui, ó. Pra comer um tempurã. Gostoso, delícia. E olha essa chuva. Aí eles fizeram esse cobertinho aqui. Só pra quem tá comendo. Comer. Aí fica difícil. Aí fica difícil. A gente vai experimentando as coisas aqui. Já lá, ó. Bolatinha de chocolate. Deve ser doce. Que isso? É tipo um leite. Vai um iodo de aloe vera. Iodo de aloe vera? É. Credo. Não quero dizer. Falte o bolo. Ai, meu bolo. Vamos experimentar o bolo. Vamos comer o bolo. Eu adoro ele. E olha como ele é macio. Ele é muito bom. Ele tem esponja. Ele tem um leve recheio aqui no meio. Mas quase não dá pra ver. Mas é muito gostoso. Gente, preciso nem falar. A pessoa passa muito tempo sem ir. O que foi? A pessoa passa muito tempo sem ir. Ai! Não, não. Controle, por favor. Não, solta, solta. 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 2.000 anos depois. Gente, é sobre isso, né? A pessoa passa tanto tempo sem ir na liberdade. E aí quando enfim decide ir, acontece o quê? Chuva. Aqui em São Paulo tá falando que a previsão da semana toda vai ser de chuva, mas hoje o céu tá bem limpo, tá bem bonito inclusive, tá calor. Então eu não sei. Eu acho que foi um dia de azar mesmo. Mas enfim, não consegui mostrar tudo que eu queria pra vocês. Tinha muito lugar pra ir, lojas muito legais, café que a gente ia tomar, o almoço que a gente ia fazer. Mas aí acabou que a gente comeu, né? Porque não tem como ir embora sem comer aquele temporada da feirinha. Então assim, eu não consegui gravar tanto por conta da chuva, então eu tinha que gravar só no coberto, né? Embora assim, gente, tomem muito cuidado quando vocês forem, principalmente com o celular, porque tá mais perigoso do que nunca, assim, sabe? Mas tudo com supervisão, um jeitinho aqui, um jeitinho ali, aí a gente conseguiu fazer algumas gravações na rua. Mas enfim, daí é isso. Mais pra frente, quem sabe, né? Ainda esse ano ou talvez outro. Porque quando eu vim pra São Paulo é mais pra ficar com a família mesmo, nem é tanto assim, pra fazer passeios. Mas daí é isso. Aí quem sabe eu trago aqui no canal de novo, tá bom? Então, pra você que não é inscrito, aproveita, já se inscreve, coloca aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Também, gente, qualquer coisa que vocês coloquem no comentário já ajuda, porque é engajamento, e aí o YouTube entende que é um vídeo legal e acaba recomendando pra mais pessoas. Se vocês puderem, coloca nem que seja um coraçãozinho. Não tem nada pra comentar, coloca um coraçãozinho só pra me ajudar. E curte o vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mostrar como essa princesa tá aqui. Tá me largando. Tá me... Mamãe do céu, olha aqui. Olha que linda. Tava me empurrando aqui, né, Lara? Você tava me empurrando? Mostra os dentinhos. Ih... Olha o ciumento, olha o ciumento. Gente, que ciúmes.